A tradutora do idioma alemão, Selma Rutsen, recebeu do vereador Silvio Zimmermann votos de congratulações pelos relevantes serviços prestados, incluindo a tradução de importantes documentos da história de Blumenau. A dona Selma faz voluntariamente um trabalho impagável para a manutenção da nossa identidade, para a cultura, e agora que nós vivenciamos esse período de celebração dos 200 anos do doutor Blumenau, e descobrimos que ainda há muito por saber sobre a vida dele, há muitos documentos para serem traduzidos, para serem conhecidos e socializados com todos os blumenauenses, com pesquisadores, com historiadores. O trabalho que a dona Selma faz é algo hercúleo, é de fato impagável, e ela faz isso com amor, ela faz isso de forma voluntária, oferecendo o tempo, o carinho dela, um trabalho minucioso à sociedade blumenauense. Artigos que servirão para ser publicados no Blumenau em cadernos, que ficarão lá registrados para a nossa história, e ela faz isso, e é muito difícil traduzir. Então, imagina traduzir trabalhos de intelectuais da grandeza, do Fritz Müller e do doutor Blumenau. Não é para qualquer um. Eu falo razoavelmente bem alemão e tenho dificuldade enorme em traduzir até textos pequenos. Agora, textos complexos escritos no século XIX, por intelectuais que escrevem já de forma mais rebuscada, e que escreviam muito, e deixaram muita coisa escrita, é de fato um trabalho impressionante, que merece todo o reconhecimento. Ao receber a homenagem, dona Selma ficou agradecida, e disse estar ainda mais disposta para continuar sua obra. Muito reconhecida, porque eu despeço muito esforço e muita pesquisa também, enquanto eu faço esses trabalhos, e ter isso reconhecido certamente é um motivo de satisfação, e vindo da casa do povo, como se diz, onde circula tanta gente e tantas ideias, então ser reconhecida ali é um motivo de orgulho para mim, e motivação para continuar no trabalho, para já levar justamente o conhecimento, a história para os jovens e para também as pessoas maduras, que gostam de conhecer as suas origens, é uma oportunidade para conhecer a sua história, através desse reconhecimento que o vereador Silvio me concede. Em mais de 20 anos de trabalho, Selma destaca a contribuição ao traduzir parte da nossa história. Uma das obras de muita relevância que eu trabalhei foi a tradução integral da obra de Fritz Müller, que se encontra aqui no Arquivo Histórico de Blumenau. Eu levei exatamente três anos para traduzir toda essa obra, tive o auxílio de várias pessoas ali também, mas foi uma obra de relevância. Afora essa, trabalhei em muitas obras pequenas, maiores, também já fui tradutora de tribunais de justiça, dos quais me afastei atualmente, literatura de toda espécie, muita literatura infantil traduzida, então temos uma experiência vasta em toda a área de tradução.